O Dom Dom Machos, olha aí galera Vamos dar uma mosca para ela aqui Botei uma mosca Olha aí galera, botei uma mosca para ela Momento Bicologia Olha aí, vai lá galera Vindo aí? Agarrou a presa e vai levando a janta Ela é uma formiga noturna galera Ao Dom Machos Bauri, a formiga de estalo Levando a janta para casa Bicologia Aí vai ela, para a casa dela Bai, bai O Dom Machos Bauri, a formiga Diz esta luta Biologia